E aí galera, aqui é o Leon da Central e eu já estou muito, muito feliz mesmo de estar trazendo essa notícia para vocês que foi anunciado o novo Need for Speed, então ontem a gente teve o anúncio do novo trailer oficial, do primeiro trailer oficial do novo Need for Speed, que é o Need for Speed Payback, ele vai estar sendo lançado no dia 10 de novembro de 2017, ainda esse ano esse Need vai ser lançado, então cara, hype total. Então Payback, para você que não conhece em inglês, Payback é troco, vingança, revanche, então são sinônimos aí de vingança. Então, como a gente pode ver nesse trailer, o protagonista está falando sobre uma pessoa ter traído a equipe deles, o grupo deles, e agora eles querem vingança, eles vão atrás, eles querem dar o troco nessa pessoa, e é isso que a gente vê nesse trailer, a gente vê eles correndo atrás de um caminhão, provavelmente tem um Agera, que é um carro incrivelmente caro, e rápido, veloz, fantástico, que existe no mundo, muito caro, e eles estão querendo pegar esse carro para ele, eles estão querendo roubar, então a gente tem uma vibe de velozes e furiosos, a gente tem um novo ar no Need for Speed, que até agora a gente só tinha aquelas corridas, a gente só tinha perseguições policiais, e agora eles querem trazer uma vibe mais velozes e furiosos, eles querem trazer missões épicas, querem trazer cenas de ação fantásticas, querem trazer esse sentimento de velozes e furiosos, que a gente não tinha desde o Need for Speed The Run, que foi lançado, se não me engano, em 2012, 2013. Fora isso, a gente também teve o Need for Speed Undercover, que era na época do Xbox e Playstation 2, não vendeu tão bem, então a EA sempre teve um pé atrás com esse estilo de jogos para o Need, eles sempre pensaram em manter o Need como um jogo de corrida bem simples, sempre corridinha, sempre policial, sempre customização, e era só nessa vibe. Agora eles querem trazer a nova desenvolvedora, que é a Ghost Games, que já fez o Rivals, ela quer trazer esse modo história épico, essa história de vingança, essa história de ação. Então eu vou deixar vocês aí conferindo o trailer, e já já eu volto para fazer uma análise, beleza? Nós tínhamos uma equipe, e ela nos deixou com nada. Nós vamos acabar com isso, começando agora. Me aproxima de ele, e eu vou cuidar do resto. E aí, eu vou cuidar do resto. Há algo muito maior acontecendo aqui. Jum! Get down! Hey, Matt. Você construiu isso você mesmo? Um artista pode vir qualquer coisa do que seja um supercar. Essa equipe aqui, é o futuro. Nós possamos essas ruas, Tyler. A casa sempre ganha. Não foi amanhã, não foi. Animal, galera. Sério. Quando eu vi esse trailer pela primeira vez hoje, eu te juro que eu quase chorei. Porque pra você que não sabe, Need for Speed é a série de jogos que eu mais amo na minha vida. Meu primeiro game de Playstation 2 foi o Need for Speed Most Wanted. Eu zerei esse jogo umas 400 mil vezes. Quando eu joguei, eu não tinha nem memory card, cara. Se você não sabe memory card, memory card é porque naquela época o Playstation não tinha memória. Você tinha que comprar um cartãozinho pra poder salvar o seu progresso. Eu não tinha. Então, eu não conseguia salvar meu jogo. Eu começava o jogo quando eu desligava o console. Eu tinha que começar desde o começo, desde a primeira missão. Eu comecei o Need for Speed Most Wanted umas 10 vezes, tentando zerar de primeira. Até comprar o meu memory card. Eu joguei ele, joguei o Carbon. Joguei todos os Underground. Joguei basicamente todos os Need for Speed. Então, é uma série que eu tenho muito amor, muito carinho. É a série de videogames que eu mais me importo. É a série de videogames que eu mais amo na minha vida. Eu amo games de corrida. Claro, vocês só me conhecem pelo Overwatch, pelos FPS, por esses jogos mais de ação. Mas eu sou apaixonado por games de corrida. Essa é a minha verdadeira paixão, minha verdadeira vocação. E, cara, eu quase chorei quando vi esse trailer do novo Need, porque tá sensacional, cara. Tá uma coisa que eu sempre quis ver que era ação, eram essas missões épicas. É coisas assim que a gente não tinha há muito tempo. Então, analisando aqui o trailer, a gente pode ver que ele começa já numa perseguição épica. A gente tem aqui uma cena de destruição de carros. Até que provavelmente é o que aconteceu na rodovia depois dessa cena. A gente tem um pouquinho, algumas horas antes, eles carregando esse Agera R no caminhão. Esse carro que é incrivelmente caro, rápido e raro. E aí a gente vê esse caminhão com a carga passando na rodovia. E os nossos dois protagonistas se preparando pra perseguir o caminhão. Eles então entram nesse Mustang, que já se tornou um novo ícone da nova geração do Need for Speed. E começam a perseguir esse caminhão. E aí eles vão e batem na traseira desse caminhão pra abrir a caçama dele e a gente vê a carga. E começa uma cena de perseguição louca com esse caminhão provavelmente jogando tonéis de gasolina, explosivos. Provavelmente a segurança dele está atrás. A gente vê ele escapotando esse Challenger preto. E aí a gente começa a cena de Velozes e Furiosos, cara. Nossa, que saudade dessa cena do Brian. Que o Brian pula do Supra pra entrar no caminhão. Vocês se lembram? É fantástico, cara. Eles estão refazendo essa cena basicamente. A mulher pula do Mustang, pula pro caminhão por cima de um Nissan, cara. Fantástico. Aí o tonel de petróleo de gasolina cai. Cai, explode uma BMW. A BMW capota na frente deles. E aí a gente fecha a cena com o Mustang e os protagonistas entrando nesse acidente. A gente tem então uma cena da cidade com o símbolo da EA. A gente tem uma BMW fazendo drift no deserto. O logo da Ghost, que é a desenvolvedora. E a gente tem essa traseira, essa bondinha fantástica desse Nissan 350Z lindo. A gente vem na placa que tá escrito drifter. Ou seja, esse Nissan é um túnel especial pra drift. Pra você que não sabe o novo Need for Speed, vai ter várias classes de carros. Então eles vão ter drag racing, vai ter street racer, vai ter drift off-road. Então você vai poder fazer o seu carro pra drift, pra drag, pra corrida de rua, corrida off-road. Você vai jogar a forma que você quiser. E, cara, fantástico. Esse Nissan que tá fantástico, os gráficos tão lindos. Aí a gente passa pra essa totosa dessa Lamborghini Murcielago fantástica. Na verdade é uma aventador fantástica, linda. Que Murcielago, eu tô brisado aqui na noia. Essa Lamborghini linda, laranja, andando no strip. Então se vocês ainda não perceberam, a nova cidade vai se chamar Fortuna Valley, pelo que eu tô lendo aqui na descrição. Exatamente. O nome da cidade se chama Fortune Valley. E ele é basicamente uma Las Vegas. Então a gente vai ter cassinos, vai ter o strip com longas avenidas. A gente vai ter a área do deserto. E a gente tem essas rodovias fantásticas, com esses momentos épicos. A gente tem esses três carros. A gente tem o Nissan Skyline. O carro ali de trás eu não consigo ver, se não me engano é um Porsche Panamera. E na esquerda a gente tem esse Chevy clássico. Deve ser de 1972. Lindo, lindo. Então a gente dá pra ver aqui na cena que tem o ciclo dia e noite. O jogo vai poder ser jogado dia e de noite. Vai ter esse ciclo normal. Uma coisa que a gente não viu no novo Nidia de 2015, que tava precisando. A gente tem esse Nissan Fair Lady lindo aqui, tadinho detonado. Isso daqui é uma coisa muito legal. Que o Forza faz, que é você pode encontrar carros espalhados pelo mapa. E agora no novo Nidia você vai poder encontrar carros espalhados pelo mapa. E remontar eles, customizar eles. É uma vibe bem Forza Horizon que eles estão trazendo pro Nidia. Então o Nidia tá pegando um pouco de tudo. Tá pegando o off-road, esses carros espalhados pelo mapa do Forza Horizon. Ele tá pegando elementos do Nidia de 2015 com as corridas de antes. Então ele tá trazendo um pouco de tudo. Ele tá trazendo até essa história do The Crew, cara. Parece muito a história do The Crew. Eu acho que você não... Não sei se você jogou o The Crew. Teve uma história bem semelhante também de vingança. Indo atrás de uma organização. Que é o que a gente vai ter nesse novo Nidia de Speed Payback. E agora eles estão trazendo aí também uma vibe veloz e furiosa. Então lindo. Gente, ó. Tem outro Chevrolet ali atrás. E olha só. Olha o que o Fair Lady se transformou, cara. Virou um monstro de drag racing. Olha lá. Fortune Valley. Novembro. Ghost Games. E olha só, cara. Esse chassis aí pra drag. Lindo, cara. Que maravilhoso. A gente tem aí talvez o nosso protagonista. Andando. A gente vai ter um protagonista que a gente vai controlar. E a gente tem esses três personagens. É aquele protagonista. Aquela moça. E esse rapaz. Então o que acontece? De acordo com a descrição. A gente vai controlar três personagens nesse novo Nidia de Speed. E a gente vai viver esse modo campanha através dos olhos deles. Então a gente vai ter três personagens jogáveis. O que eu acho fantástico. Eu não curto muito essa ideia de você ter um personagem só que ele não fala. Que nem nos Nidia anteriores. Os Nidia anteriores eram basicamente as pessoas interagindo com a câmera. E você era a câmera e você não falava nada. Eu prefiro muito mais controlar um personagem. E a EA criar um personagem que é interessante. A gente tem esse shot lindo desse Pagani. Esse Oaria lindo. Olha só essa traseira, cara. Fantástico. A gente corta então para uma cena do deserto aqui. O Chevy correndo pelo deserto. A gente tem aqui um Corvette. E talvez a nossa protagonista. Ali num junkyard. E a gente já tem uma cena de corrida, cara. O Mustang e o Skyline correndo nas ruas de Fortune Valley. E aí então o que acontece? O Mustang bate e capota num veículo civil. Cena fantástica, cara. Eu estou muito ansioso para esse game. E olha só. Como se não bastasse, a corrida continua com outros carros. E aí aparece o que? Aparece a polícia, cara. A polícia vai voltar com tudo. Ó. Ele bateu aqui na polícia. A polícia já parou o carro. Aparentemente vai dar para destruir viaturas que nem antigamente dava no Most Wanted e no Carbon. Ou seja, nada confirmado. Mas a gente espera que isso aconteça. Porque era muito legal você destruir as viaturas no Most Wanted. Vamos admitir. A gente tem aqui uma cena de drag racing do Mustang e daquele Fire Lady. Que a gente viu lindo. Olha esse nitro saindo, cara. Que lindo. E a gente tem uma cena de drift aqui do Nissan. A gente tem uma BMW. E a gente tem o Chevy fazendo drift. A gente tem depois um Porsche Panamera Turbo fazendo outro drift. A gente tem o Chevy no deserto. E essa BMW, cara. Nossa senhora. Eu já estou apaixonado. Pode ter certeza que vai ser a BMW o primeiro carro que eu vou trazer nesse canal. Porque eu amo BMW. Olha essa BMW linda, cara. Daqui é arte. A gente tem o policial capotando ali. E a gente tem essa traseira delícia, né? Olha essa obra de arte. Que é esse Nissan Skyline GTR. A gente tem lá a placa Tyler. Que provavelmente é o nome do protagonista. E aí o trailer acaba mostrando Need for Speed Payback 10 de novembro de 2017. Então a gente pode estar esperando, sim, a gameplay do novo Need for Speed na E3 deste ano. Que vai estar lá a EA. Então fica de olho no canal. Porque a gente vai estar fazendo a cobertura completa da E3. E aí a gente vai mostrar também a gameplay do novo Need. A gente vai fazer traduções simultâneas dos eventos. Então fica de olho na central que a gente vai trazer tudo sobre a E3. Incluindo a gameplay do novo Need. Mas enfim, tá aí. Essa é a nossa análise do novo trailer do novo Need for Speed. Need for Speed Payback. Cara, eu tô muito feliz. Tô muito ansioso. Pode ter certeza que eu vou trazer isso daqui em primeira mão. Assim que eu conseguir. Porque eu sou apaixonado pelo Need for Speed, beleza? Mas o que vocês acharam, pessoas? Eu quero saber a opinião de vocês sobre esse novo Need. Se vocês gostaram. Se vocês são fãs da série. Se vocês acham que isso daqui vai ser fantástico. Se vocês acham que isso daqui vai ser uma porcaria. Eu quero saber a opinião de vocês. Então comenta aí. Dê a sua opinião. Quero debater com vocês nos comentários sobre isso. E fica de olho na central que a E3 tá aí. A gente vai cobrir todas as notícias do mundo dos games. Beleza? Enfim, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa aquele like pra fortalecer. Compartilha com os seus amigos da central. Vamos lá. Hashtag Nova Central. Vamos trazer um monte de coisa legal pra vocês. E eu realmente espero que vocês curtam este conteúdo, beleza? Estamos nas redes sociais. Facebook, Twitter, Discord, Patreon e apoia-se. Galera, aqui foi o Lion. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia. E uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho